Oh, no céu, relampiou no mar, relampiou na Bahia, relampiou a jogar. Oh, vou tocar no meio do mar, toda hora é sem parar. Mas não dá o ninguém pode receber, o artigo tudo já acabou de chegar. Relampiou no céu, relampiou no mar, relampiou na Bahia, relampiou a jogar. Relampiou no céu, relampiou no mar, relampiou na Bahia, relampiou a jogar. Pela fio do céu, pela fio do mar Pela fio da pareia, pela fio da jornada Aqui é a minha casa, na varanda, meu bebê Aqui é a minha casa, na varanda, meu bebê Aqui é a minha casa, na varanda, meu bebê Meu chão!